Legendas por TIAGO ANDERSON Pronto Volteg de volta e galera Antes de começar este vídeo Live vídeo né Que eu vou estar fazendo ao vivo aí pra vocês Quero lembrá-los a vocês Que mano, tem um serviço muito top de canais Inclusive eu vou estar deixando aqui na descrição Onde vocês vão estar pagando um valor muito baixinho Baixinho mesmo Valor aí de apenas 35 reais ao mês Onde vocês vão estar conseguindo assistir os jogos de futebol Assistindo programas que vocês gostam de assistir Mano, é muito canal E não só isso Não só tendo um preço pequeno Assistindo qualquer canal e programa que vocês quiserem Vocês vão estar pagando pouco E tendo uma qualidade que é diferenciada E vocês vão estar conseguindo assistir Esses programas, tudo isso Tanto no seu celular Tanto no seu smartphone Porque é a mesma coisa né Computador, tablet e smart tv Tudo mano Então, velho Clica aqui embaixo Que vocês vão estar entrando em contato Diretamente com o fornecedor E tirando todas as suas dúvidas Beleza? Então vamos agora pro vídeo Falar do caso Neymar Fiz essa live porque mano Já é duas tamanhas quase Nem sei se vai ter gente assistindo agora Mas eu tô abrindo aqui pra falar com vocês Sobre este caso Que realmente agora parece ter tido um fim mano Isso mesmo Vamos dar uma lida aqui Sobre o que que tá acontecendo Então, a polícia decide não indiciar Neymar Em acusação de estupro Então, o Neymar Teve aí nesta Ontem foi segunda Nesta segunda-feira Uma nova mudança aí No seu caso Que está sendo corrente né Perante esses dois últimos meses Então a polícia civil decidiu não indiciar O jogador Neymar Por crime de estupro No caso que ele foi acusado Pela modelo Nájela Em maio E a investigação foi concluída Nesta segunda-feira Pela delegada Juliana Bussacos Da sexta delegacia De defesa Da mulher O inquérito policial Foi aberto após a suposta vítima Registrar o boletim de ocorrência No dia 31 de maio E a delegada tinha 30 dias Para a conclusão do inquérito Mas fez o pedido de prorrogação do prazo No dia 1º de julho E a juíza acatou no último dia 12 E a polícia concluiu Que o jogador do PSG E da seleção brasileira Não cometeu nenhum crime E a Folha apurou que a investigação encontrou muitas contradições nos depoimentos de Nájela Após a conclusão do inquérito da polícia O Ministério Público terá acesso à investigação e poderá pedir arquivamento Novas diligências Ou então denunciar Nájela Por crime de denunciação caluniosa Beleza? Então, o prazo para essa decisão ser tomada É de até 15 dias A partir desta terça-feira No dia de hoje, no caso E procurado pela Folha A assessoria de Neymar Disse que não se pronunciaria sobre o caso O advogado de Nájela afirmou Algo que o caso ainda não está encerrado O delegado não julga Quem julga é o judiciário Nós ainda acreditamos no Ministério Público Acreditamos no judiciário Pode acontecer de um Ministério Público denunciar Ou pedir mais diligência Afirmou o advogado dela O Cosme Araújo E em junho A Folha revelou que Nájela Deu duas versões diferentes sobre o caso Em depoimentos prestados na Polícia Civil Na primeira vez em que foi ouvida sobre a acusação de abuso sexual Não citou que o jogador teria se negado a usar camisinha No encontro dos dois Em um hotel em Paris no dia 15 de maio E o depoimento foi prestado no dia 31 de maio No relato, ela disse que Neymar chegou por volta de 20 horas No hotel Aparentemente embriagado O depoimento informou Que eles começaram a trocar carícias Contudo, em determinado momento Ele passou a desferir tapas nas nádegas Quando a vítima pediu para ele parar No depoimento, Nájela informou Que Neymar parou após os apelos Mas depois, novamente começou a lhe desferir mais tapas Agora com maior intensidade E a vítima disse que nesse momento Pediu para que o jogador parasse Dizendo para, está me machucando Contudo, ele ignorou Pegou a força, puxou seus cabelos E mediante violência Praticou relação sexual Contra a sua vontade Uma semana depois No dia 7 de junho Ela prestou um novo depoimento E afirmou na delegacia Que após trocar em carícias Neymar deu tapas nelas Disse que o questionou Sobre ele ter camisinha E Nájela relatou Que afirmou ao jogador Que sem preservativo Eles não haveria a penetração E de acordo com a suposta vítima Ele a segurou com força No quadril e fez sexo com ela Sem consentimento A versão foi igual a dada por ela Em entrevista ao SPT Na sua primeira declaração pública Desde que registrou essa ocorrência Ela falou Foi vítima de estupro Agressão juntamente com estupro Afirmou E Nájela disse na entrevista Ter alertado a Neymar Que não queria ser penetrada Já que ela estava sem preservativo E antes Ela disse que havia reclamado Que o jogador estava agressivo Ele ignorou seus apelos Segundo a suposta vítima Inicialmente ela disse a polícia Que entregaria o tablet Após salvar a agenda E dados pessoais presentes neles Depois alegou que sua casa Foi invadida E o aparelho roubado Um trecho de cerca de um minuto Do vídeo citado por Nájela Foi exibido pela TV Record E nele é Nájela Quem aparece batendo no jogador Quando o caso Da acusação de estupro Foi revelado Neymar estava concentrado Na Granja Comari Com a seleção brasileira O jogador iria disputar Copa América Após sofrer uma lesão Em um amistoso contra o Catar E ele foi cortado da equipe Convocado pela justiça Prestou depoimento 13 de junho em São Paulo Dias antes no Rio de Janeiro Onde é investigado por Divulgar as fotos vítimas E um vídeo postado Nas redes sociais Mas então galera O Ministério Público Pode recorrer Pode ter Ser prorrogado Pode então ser prorrogado Mas A princípio aí Não Tem Mais Nenhuma Ocorrência aí Não teve nenhum Crime No que ocorreu Deste caso Então velho O Neymar Bem provavelmente Está Livre disso Não vai se preocupar mais Com o que aconteceu Por enquanto Agora Basta o Ministério Público Recorrer ou não Tem um prazo de 15 dias Para ver se vai entrar Com algum recurso De que não Eu teve crime Uma validade de direito E algum tipo Mas A princípio Está tudo certo Jogamer Salve Player Glitch Oi Jogamer Salve De novo Tarsídio Salve Abraço Player Glitch Top Games Vai ter PES Mobile Também mano Mas lá no canal secundário Não está em input E está aqui na descrição Aqui Neste canal Vai continuar Tendo notícias Sim Então Mano Continua aí Porque vai ter notícias De tudo Neymar Notícias de futebol Tudo Então continua no canal E se inscreve lá também No secundário Que vai ter bastante Vídeos de PES FIFA PES Mobile E etc Beleza Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Quero que vocês comentem Você já estava esperando por isso Achavam mesmo Que o Neymar É se escapar Se escapar não Porque ele é o inocente Então Mano Se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Deixa aquele gostei Para fortalecer E nos vemos então Num próximo vídeo Não se esqueça Eu estou gravando Estou fazendo essa live Esse vídeo aí As duas da manhã Vamos ver se o vídeo Vai dar um Um pum aí Durante o dia Quis fazer o quanto antes Para postar para vocês Porque depois eu não vou ter tempo Para editar Contanto que eu estou Fazendo os vídeos Do PES 2020 Que vai ser postado Lá no Notegfute Então Eu vou agora Editar para o Notegfute Então se inscreve lá Para vocês não perderem nada Recitas da Pedrina Bom dia Vou fazer Mais games de futebol Tarcísio Lá no canal Do Notegfute Beleza Mas é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal E assistam os outros vídeos Falou, um abraço E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Fui